Eu sou a Dai Oliveira, você tá no Cantinho dos Arteiros e hoje eu vou te ensinar a desenhar o burrinho mais fofinho dos desenhos animados, o Bisonho do Ursinho Poo. Vamos começar então fazendo um esboço, então já pega lápis e papel, deixa like nesse vídeo e bora desenhar comigo. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma base bem levinha do personagem, feita lápis sem apertar o lápis no papel. Vou fazer aqui um círculo pequenininho que não precisa ser perfeito, bem rabiscadão mesmo. Agora eu vou dar um espaço e vou fazer um círculo meio amassadinho, desse jeito aqui, um pouquinho mais para a direita, beleza? Agora eu vou pegar aqui e vou fazer uma linhazinha em S, juntando uma partinha na outra. Vamos lá, linhazinha em S, desse jeito. Agora a gente vai começar aqui nessa base e vai fazer para a base do corpo o que parece ser um círculo amassado ou uma coxinha toda amassada também. Ó, tudo bem arredondado. Venho aqui arredondo até aqui embaixo, vamos fazer uma curva, vem mais retinho, agora arredondo mais aqui para cima e junto essa pontinha com a pontinha ali de baixo, desse jeito. Parece um triângulo bem arredondado, uma coxinha amassada, enfim. O formato é mais ou menos esse aqui. Continuando, eu vou dar um espacinho aqui dessa partinha e vou fazer uma oval, desse jeito, que vai ser a base de uma das patinhas dele, beleza? Venho aqui mais ou menos no meio dessa oval e vou fazer um arco vindo até aqui em cima, desse jeitinho assim. Bora lá! Aqui embaixo, agora eu vou fazer uma ovalzinha vindo aqui para fora, a outra patinha aqui do bisonho. Para completar aqui esse esboço, eu vou continuar esta curvinha, vou fazer uma leve curvinha em S até aqui em cima e vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou fazer uma curvinha em S até chegar aqui nessa formona arredondada. Agora, bora lá! Aqui nessa ponta eu vou fazer uma outra oval, caidinha aqui para a esquerda, para ser a base de um dos pezinhos. Vamos lá! Arredondo aqui em cima e junto nessa partinha do corpinho para a gente ter essa junção. Agora, aqui desse lado, vou fazer outra oval para outra patinha do bisonho, mesma coisa junto em cima e junto embaixo. Para completar aqui a nossa base, eu vou vir aqui, fazer uma linhazinha em S para fora, faço uma pontinha arredondada e agora junto com outra linhazinha em S, vindo ali de cima. Desse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa, um pouquinho mais afastado, linhazinha em S até chegar aqui, arredondo a ponta, subo e bora lá! Outra linha em S até encostar na cabecinha. Para completar aqui a nossa base, eu vou fazer uma linha aqui no meio do rostinho do bisonho. Desse jeito, para a gente saber aonde que é o meio do personagem, beleza? Agora aqui embaixo, olha só, eu vou fazer um Vzinho, meio arredondado, arredondo um pouquinho mais nas duas pontas, assim para dentro e agora eu vou fazer ao contrário esse mesmo formato. Olha só, a base do lacinho aqui, do rabinho do nosso burro, beleza? Desse jeito. Agora a gente já está aqui com a base do desenho prontinha, tudo bem rabiscadinho, bem levinho feito a lápis e agora são duas coisas que você pode fazer. Você pode deixar um pouquinho mais leve com borracha e continuar desenhando agora com o lápis novamente ou você pode pegar uma canetinha e já ir desenhando diretamente igual eu vou fazer agora para mostrar para vocês, porque assim vocês vão enxergar bem melhor. Passando rapidinho aqui com spoiler, para te lembrar que o primeiro link é aqui na descrição desse vídeo, é para o melhor curso de desenho online, o boradesenhar.com.br. Não esquece de conferir o primeiro link na descrição, agora voltando. Vamos lá, começando aqui pelo rosto, eu vou fazer aqui essa curvinha em S e desço até aqui embaixo vindo um pouquinho para fora, desse jeito. Agora eu vou fazer aqui uma curvinha, desse jeitinho, bem simples, beleza? Vamos aqui para o outro lado, vamos novamente fazer esse tracinho em S, vir um pouquinho aqui para fora. Vou fazer também esse arredondadinho e agora, olha só, tracinho aqui, tracinho aqui e vamos fazer esse sorrisinho nessa pontinha do focinho dele, bem arredondado. Perceba que você não precisa ter muita pressa para você fazer o contorno e você pode firmar a mão na folha para você ter muito mais controle sobre o traço que você está fazendo, beleza? Se você nunca firmou a sua mão na folha, eu te desafio a testar essa técnica para ver como fica mais simples o ato de você fazer a arte final. O seu desenho em si, aqui eu vou fazer o que parece ser um mini feijãozinho, parece uma sementinha, beleza? Agora, continuando, pegando esse focinho como base, vou subir um pouquinho e vou fazer essa marca. Vou dar um espaço e fazer a mesma coisa desse lado, levando em consideração a perspectiva sempre, beleza? Agora, vindo aqui em cima, eu vou fazer uma ovalzinha desse jeitinho, traço uma linhazinha cortando, que vai ser mais ou menos aonde está começando a base do corpo dele, olha só. E aqui dentro, eu faço um pedacinho de um oval também. Bora lá, vou dar um espacinho e vou fazer a mesma coisa desse lado. Uma ovalzinha, o cortezinho e a partinha preta aqui dentro. Vou aqui também fazer esse cortinho no meio do focinho. Vai ter dois risquinhos aqui, um risquinho aqui. É como se ele fosse feito de pano. Aqui no meio, mesma coisa, com dois risquinhos também. Agora, a gente já vai fazer a sobrancelha dele. Vou fazer aqui uns três pelinhos para fora e volto do mais fino para o mais grosso. Olha só. Desse jeitinho, com a própria canetinha, eu já vou dando todo esse volume da sobrancelha. Já vou também aproveitar para, olha só, fazer os risquinhos do cabelo. São várias pontinhas, umas um pouco mais pontudas, outras mais arredondadas. E assim a gente vai formando o cabelinho do bisonho. Olha só. Vou aproveitar também para já deixar pintadinho de preto esse cabelinho dele. E bora continuar aqui desenhando esse burrinho com muito sono, não é mesmo? Vou vir aqui embaixo agora. E vou fazer essa partinha da orelhinha. Tracinho em S. Agora venho aqui de cima. E faço até chegar embaixo. Vamos lá. Mais ou menos a partir daqui. Eu vou fazer a partinha de dentro da orelha. E vamos para a outra orelhinha dele. Vou vir aqui, pontinha arredondada, linhazinha em S, até aqui em cima. Mesma coisa, linhazinha em S, mais grossinho, até chegar ali em cima. Agora eu venho daqui e continuo. Eu vou vir aqui de baixo. Já vou fazer esse arquinho vindo para fora. E agora eu vou arredondar um pouco e vir até mais ou menos ali embaixo. Continuando a patinha dele. Olha só. A partinha da frente vai ser um pouquinho mais afiada, digamos assim. Já volto aqui com esses tracinhos de volume dos dois lados. Um pequenininho desse lado também. Eu vou pegar e já vou fazer aqui também. Essa ovalzinha pequena. Aqui do lado de fora eu contorno ela e vou fazer esse tracinho. Que é o rabinho do burro. Beleza? O rabinho dele está solto. Porque ele é um burrinho feito de pano. E aí tem que ficar colocando o rabinho nele no lugar. Quando a gente está assistindo desenho animado a gente vê isso acontecer. Vou também colocar um pouquinho de volume nesses cantinhos. Eu uso uma canetinha um pouquinho mais fina. Aqui eu já vou também colocar o cortinho na mão dele. Olha só como está ficando fofo. Aqui marquinha da barriga. Continuando. Vou fazer o tracinho aqui para baixo. Imagino que ele está continuando. Venho aqui. E vamos para o primeiro pezinho. Arredondo aqui para baixo. Já faço a linhazinha de volume. Um arredondadinho maior aqui. Dois tracinhos. Agora outro arredondado. E venho até o laço. Posso vir um pouco mais para dentro aqui. Desse jeito. Aqui a gente já aproveita para fazer o laço. Vou começar com esse traço. Junto aqui para cima. Arredondo bastante. Desço. Bora lá. Aqui também. Aqui embaixo vou subir. Vou fazer a partinha do meio do laço. Aqui a gente vai fazer também o rabinho dele. Que parece aquele emoji de chama, de fogo, sabe? Mas na real é o mesmo sentido que a gente fez aqui o cabelo dele. A gente vai fazer o rabinho também. Com essas pontinhas. O outro lado do lacinho. Um pouco menor por conta da perspectiva. E ficando um pouquinho atrás aqui do rabinho dele que está na frente. Já vou aproveitar também para pintar de preto esse rabinho. E vou fazer aqui uns detalhes nesse lacinho. Bem simplesinho. Aqui vamos lá para as marcas de costura de pano. Aqui os remendos. Os detalhezinhos. Já aproveito aqui embaixo para fazer a outra linha da barriga com o remendinho. E a dobradinha aqui da perna. E bora para o outro lado. Eu vou pegar aqui mais ou menos. E vou descer a linhazinha em S desse jeitinho. A gente vai ter muitas curvinhas de volume desse lado. Vai parecer bastante um pano. Olha só. Esses formatinhos um pouco diferentes que eu estou fazendo nessa outra patinha dele. Aqui em cima eu já começo deixando esse arco. Dou um espaço, desço. E vamos lá. A mãozinha com uma pontinha. Já aproveito aqui para fazer as costuras. Os remendinhos. Beleza? E a gente vai ter mais linhazinhas de volume aqui embaixo também. Já também aproveitando. Olha só. Para fazer essas partinhas de costura. Bora lá? Aqui embaixo já faço o traço da parte de baixo do corpo dele. Aqui nesse lado. Já venho aqui para baixo com essa curva. Mais outra curva. E outra. E outra. Só que essa aqui já vai emendar e pegar no pé dele. Desse jeito. Igual eu fiz do outro lado. Já faço mais uma curva. E volto. Vamos então fazer as costurinhas. Na perna. Da perna eu vou descendo, descendo e subindo. Para fazer do pé também. Desse jeitinho. Agora que o meu desenho já está praticamente pronto. A gente pode passar para a próxima etapa. Que é colorir o desenho. Se você estivesse fazendo com lápis. Agora é o momento de você fazer o contorno. Belezinha? Só que como a gente acabou de usar a canetinha. A gente tem que esperar uns minutinhos o desenho secar. Para não borrar na hora de apagar. Beleza? Então com os meus poderes de edição. Bora lá? 3, 2, 1. Desenho sequinho. Agora com uma borracha. Eu venho com toda a delicadeza. Para não amassar o desenho. E também para não borrar. Sempre trata seu desenho com carinho. Que é menos chance de dar ruim. Beleza? Olha só. Quando você for passar a borracha. Perto desses locais. Que a gente usou canetinha para pintar de preto. Mesmo esperando uns minutinhos. Evita passar a borracha em cima. Porque a chance de ter alguma coisa. Que possa rasgar ou borrar ali. É muito maior. Porque tem uma concentração maior de tinta. Agora é aquele momento de separar as cores. Para você pintar o murinho. Mais fofinho desse mundo. Você pode usar canetinha. Giz de cera. Lápis de cor. Giz pastel. Tinta. Enfim. O que você tiver aí na sua casa. Hoje eu vou usar canetinha. Separei aqui. Um tonzinho de azul. Um tonzinho de roxo. Um tonzinho de roxo mais escuro. Rosinha. Esses tonzinhos aqui. Mais beiges. E bora começar a pintar o desenho. Primeira coisa que eu vou fazer. É pegar esse tom de azul mais escuro. E vou pintar a primeira metade aqui. Do corpo do burrinho. Beleza? Presta bastante atenção nessa parte. Porque alguns pedaços dele vai ser roxo. E outro azul. Então bora lá. Com bastante delicadeza. Eu vou fazendo a colorização. Com movimentos mais arredondadinhos. Para ter uma cor um pouquinho mais vistosa. E bora lá. A divisão das cores vai ser sempre nessas divisões aqui. Das costuras. Então presta atenção nisso. Prontinho. Agora é a vez de pegar o meu roxo. E pintar as outras partes aqui. Do corpinho dele. Vamos lá. Bora agora para o roxinho mais escuro. Que vai ser para essa partinha de dentro da orelha. Antes que eu me esqueça. Eu vou deixar também pintadinho o rabinho dele. E esse pedacinho da mão. Bora então para o rosinha. Que é o lacinho dele. Agora eu vou pintar com esse tonzinho de bege aqui. O focinho dele. Agora você percebeu que deu uma borradinha aqui. Com a canetinha preta na hora que eu fui passar o bege. Eu vou pegar agora um lápis de cor. Para dar uma cobertura. Nessa mini borradinha. Beleza? E nessa eu já aproveito para fazer uma sombrinha. Agora eu vou pegar aqui um azul um pouquinho mais escuro. E vou fazer alguns pontinhos de sombra aqui no nosso bizonho. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o roxinho. Eu vou fazer aqui umas pontinhas de sombra. Vou fazer aqui a mesma coisa agora. No lacinho. Colocando um pouquinho de sombra. E para finalizar o meu desenho com chave de ouro. Eu vou pegar uma canetinha mais grossinha. E vou engrossar alguns desses tracinhos de contorno. Beleza? Para dar um destaque mais legal. E essa aqui é a minha versão do bizonho. O burrinho mais fofinho do desenho animado Ursinho Poo. Você pode personalizar do jeitinho que você quiser. Pode fazer mais personagens. Pode desenhar cenário. Enfim. Você é livre para usar a sua imaginação. Não esquece que o melhor curso de desenho online. Para você aprender a desenhar ainda melhor. É o primeiro link aqui na descrição. Boradesenhar.com.br Belezinha? Um grande beijo para você. Até mais. E bons desenhos.